No mês de outubro, vários alunos das escolas e creches municipais estiveram visitando a prefeitura de Jacutinga. O prefeito Araújo e o vice Doninho Roque receberam esses alunos para mostrarem para eles o funcionamento do passo municipal e também onde puderam conversar e alguns dos alunos sentaram na cadeira do prefeito, se sentindo o prefeito por alguns minutos. Depois da visitação e uma boa conversa, eles fizeram a foto oficial na frente da prefeitura. Isso ocorreu gradativamente durante vários dias no mês de outubro. E agora a gente vai ficar com os melhores momentos desta visitação, destacando a importância deste conhecimento para os alunos de como funciona a prefeitura municipal e os seus departamentos. Música 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 Música